Ah, o destino. Júlia, essa garota descendo as escadas, estuda gastronomia. Mas também curte moda, fotografia, cinema, arquitetura, design. Tudo o que a faça sonhar. Felipe estuda engenharia elétrica. Mas também curte muitos jogos digitais, telecomunicações. Tudo o que possa se concretizar. Os opostos se atraem, né? Os dois estudam na mesma faculdade. Mas nunca se viram. Júlia sempre foi muito prática. Estragou, troca. Não funcionou? Muda. Felipe, pelo contrário, acha que quase tudo tem conserto. Mas aquela situação nem Júlia nem Felipe poderiam resolver. Então, resolveram se conhecer. Felipe descobriu que Júlia adorava colocar a mão na massa. Era prática. Pra ela, era ir lá e fazer. Júlia descobriu que Felipe adorava pensar, calcular, planejar, teorizar. E juntos, descobriram que queriam descobrir um pouco mais sobre o outro. Foi aí que viraram amigos. E se encontraram na lanchonete, no pátio, nos corredores. Um dia, quase sem querer, Felipe vê Júlia. E vê que ela não tá sozinha. E resolve se afastar. Afinal, tem coisas que até pra ele não tem conserto. Júlia, quase sem querer, começa a pensar em Felipe. Mas o acaso que Júlia tanto acredita e Felipe não, nem sempre ajuda. Por sorte ou por azar, um dia Felipe vê Júlia sendo muito prática. O namoro já não funcionava. Então, estragou, troca. Não funcionou? Muda. Felipe então resolve colocar toda a sua teoria pra funcionar. E planeja, teoriza, calcula uma estratégia. Foi aí que a história de Júlia e Felipe começou a dar certo na teoria e na prática. Foi aí que viram que essa história só poderia acontecer em um lugar onde a teoria e a prática se encontram todo dia. Vestibular Agendado. Inscrições abertas.